Otamendi titular na equipa do Benfica frente ao Marcelo, a Tarapte no apoio a Gonçalo Ramos, equipa do Benfica com Odisseias, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigel, João Mário, Pizzi, Rafa, Tarapte e Gonçalo Ramos, reencontro de Jorge Jesus com Sampaoli e este sprint fantástico de Rafa. Por a bola para Tarapte, Tarapte para Rafa, continua a aceleração, imparável Rafa a ser derrubado, grande penalidade, 12 minutos, Luís Godinho apitando para a marca de penalti e sem margem para dúvidas, acelerou Rafa, imparável, Rafa a ser derrubado por Luan, sem margem para quaisquer dúvidas, minuto 12, Rafa a ser derrubado, penalti para o Benfica, Pizzi na marca dos 11 metros a marcar, sem hipótese para o guarda-redes do Marcelo, mandando-a, Pizzi, minuto 14, fazer 1-0 para o Benfica. Tranquilo, Pizzi, sem hipótese para o guarda-redes do Marcelo, Pizzi a fazer o golo, minuto 14, 1-0 para o Benfica. Mais uma boa jogada do Benfica, minuto 33, Tarapte, João Mário, Pizzi, entra em carreira, tiro, vai chutar, mas a bola é desviada para Canto. Uma belíssima jogada, aqui Pizzi a chutar, bola fora, Canto, na sequência do pontapé de Canto, uma clara falta sobre Vertonghen, que Luís Godinho e Ivar não apitaram, minuto 34, Vertonghen queixou-se, é aqui puxado, agarrado por Camará, mas não houve penalti, assinalado. Aqui está claramente Vertonghen a ser puxado, agarrado, siga o jogo. Para o golo do Marcelo, minuto 38, Luís Henrique para Paie, refletiu para a zona central, a finalizar no golo do Marcelo. Minuto 38, passe de Luís Henrique, Paie a finalizar, fazer o 1-1 no marcador. Paie a marcar para a equipa do Marcelo. Antes do intervalo, mais uma bela jogada do Benfica, João Mário, Pizzi, Gonçalo Ramos, Tarapte, Pizzi a finalizar, mas por cima da baliza. Para a segunda parte do Benfica apareceu com uma linha defensiva a 3, Lucas Veríssimo Otamendi e Vertonghen, Gil Dias do lado direito. Sefrovic também entrou para o ataque na segunda parte. Benfica a criar uma boa situação, Lucas Veríssimo para Gil Dias, a flantir para a zona central, Gil Dias a chutar por cima da baliza. Mais uma grande arrancada de Rafa, viria a marcar, mas foi anulado. Repare bem, Rafa acelerando, aguentando a carga, Ficando sem ângulo, Rafa, minuto 62, faz restart, volta à carga e vai marcar. Minuto 62, Rafa marcava, mas o golo foi anulado. Luís Godinho, por indicação do VAR, fora de jogo a Rafa. Pena por pouco, era um grande golo, um grande trabalho de Rafa, mantinha-se um a um no marcador. Minuto 67, bola para Sefrovic, Grimaldo, Sefe lança Rafa, vai acelerar novamente Rafa, espera por Sefrovic, dispara, bola para fora, Sefrovic, minuto 67. Substituições ainda, entrando, Rodrigo Pinho, Valdes, Smit e Elton. E já perto do fim, Paulo Bernardo, Jetson, Vinícius e Florentino. Entrando para a equipa do Benfica, empate um a um, frente ao Marsella, dia 4 de agosto, em Moscovo, com o Spartak, primeira mão, terceira pré-adminatória da Liga dos Campeões.